Parece que vamos ter jogo com a TBS completa, sem stand, como a gente espera. E isso é excelente para o Dota. Esse que deve ser, na minha opinião, um dos jogos, se não o mais disputado, um dos mais disputados. Antes de tudo, quero agradecer às 900 pessoas nesse momento que estão acompanhando a Liga Principal. É uma enorme satisfação ter você que não conhece o canal e o trabalho da LBE, que é novo por aqui. Liga Brasileira de Esportes trabalha com a base do Dota, a base dos outros jogos que a gente começa a trabalhar também nesse primeiro trimestre. O que é a base? São ligas amadoras, ligas principais, onde você que é, por exemplo, um jogador que tem aí uma equipe de amigos e quer participar e quer entrar no cenário, mas, pô, não sei qual campeonato jogar, não sei qual liga jogar, é a LBE o lugar onde você vai se encontrar. Para você me ler, nós temos 12 das principais equipes do Brasil na Liga Principal e elas tiveram que, para chegar na Liga Principal, jogar a Liga Amadora. A Liga Amadora roda todo mês, os quatro melhores da Liga Amadora sobem para a Liga Principal e os quatro piores da Liga Principal descem novamente para a Liga Amadora. E isso faz com que os times fiquem girando, rodando, muito jogo, muito treino, muita competitividade e muito crescimento. Essa é a missão que a LBE tem para passar para você jogador, para você competidor e até para ficar formando narradores. Tem muito narrador que está pegando experiência na Liga Amadora, ou o Jean está pegando experiência de comentários aqui na Liga Principal. Então, a gente trabalha com toda a fomentação desse cenário e é muito importante a gente ter você por aqui, claro. Graças aos nossos patrocinadores, nós temos sorteio também. Você pode participar aí do sorteio. Exclamação pontos no chat, você vê quantos pontos você tem. E marcando mais de 50 pontos, você participa de sorteios surpresas. E também, o cara que mais marcar pontos neste playoff da Liga Principal, de agora, até os playoffs da Liga Principal, que são no dia 28 e 29, ou seja, no sábado e domingo agora, você pode ganhar esse mouse da Fader. Ou seja, nós trabalhamos para você viewer, você jogador profissional, você jogador amador, você entusiasta do jogo e para você investidor também. Ou seja, não tem conversa. LBE é o caminho. Então, vem conosco, nós somos ali. Jabá feito, Jeanzito, os bans rodando. É, a Team Brave começa banindo o SK e Ogre. O SK ali é um offlane de respeito. Nós vimos já aqui nos jogos da LBE, os jogadores fazendo estrago com ele e Ogre. Um suporte muito resistente no começo do jogo. Pode conseguir, de forma muito fácil, tirar o HC e o suporte da lane. Já pelo lado da Sad Game, eles começam banindo o Shadow Jim e Underlord. Dois bans ali, muito recorrentes aqui no meta. Shadow Jim junto de um herói que tem um SIG alto, consegue levar uma lane muito rápido. E Underlord, ali o offlane mais pesado realmente se baixar com a sua passiva. Então, nada de surpresa aqui nos bans. E o Team Brave Soldiers começa picando em Darkseer. Então, outro herói que consegue zonear ali o HC inimigo, né? Com a cara passione, com a habilidade muito difícil de se lidar. É isso aí. Bom, antes de tudo, mandar um salve para o grande LANDES. Vulgo Patrão, que está acompanhando aí a transmissão. Então, um abraço para ti, LANDES, meu querido. Quero saber de tudo depois, manda lá. Como é que... Como é... Quem você acha que vai ganhar depois do... Eu quero saber depois de vocês. Eu quero saber no real agora. Gol TBS ou Gol SED. Quero saber para quem vocês estão torcendo. Quero saber... Tem torcedor da SED, tem torcedor da equipe também da Brave Soldiers aí no chat. Pode spamar, pode. Se o bot banir, depois volta. Não tem conversa. Pode mandar essa torcida por aí. Que é o cara... Medir a torcida e quero medir depois o quanto o pessoal gostou de um time e de outro dos PICs. Através dessa mesma hashtag Gol SED. E Gol TBS. Lembrando, Brave Soldiers TBS. Vem com Energy, Zareth, Abad, Hayden e Bruce Lee. A SED vem com Kepler, Cyber, Uria, Legacy e Larry. Os dois times, os dois jogadores, as duas equipes e seus players. Tenho segundos remaining. Então a SED game responde o primeiro PIC de Dark Sea com Undying e Londred. Undying também outro suporte que consegue... Massimente tirar um HC da Helene com a degeneração. Ele tira ele 4 de força. Muito, muito importante ali no começo do game. Algo que os HCs não tem muito. Fora Lapid, né? Outra habilidade ali... Que consegue virar o jogo pra uma TF, caso ela não seja focada. E Lone Druid, né? A gente tá vendo no meta aí uma nova utilização dele com os itens no... No herói ao invés de no urso. A Midas Elite fez algo misto no game passado. E Team Brave Soldiers responde com desgurto. O herói que pode também punir algum erro da equipe inimiga com o campo cinético e a tempestade eletrostática. Ou mesmo tirar alguém da TF com relance. E o Disruptor é o counter natural Darkseer, né? É, exatamente. É interessante essa escolha de jogo. Disruptor e Darkseer. É bem legal disso. Eu gosto bastante dessa ideia. Uma coisa interessante. Bande Winter Wyvern pela equipe da sede. Será que vem Mipo por aí? Mipo? Será que temos jogador de Mipo na sede game? Bande OD também pelo Team Brave Soldiers. O meta passado era um dos top Bans ali. Um mid muito forte. Eu considero ele um dos anti-mid do jogo. Dificilmente se tem um herói ali que consegue bater no OD com jogadores ali de mesmo nível. É bem difícil solar esse OD sem a ajuda do suporte. Vamos ver a equipe da Team Brave Soldiers até pensando bastante no seu ban. Gastando seu tempo reserva pra fazer essa escolha de ban. Eles... Eu acho que o ban do Mipo é bem válido. Depois desse ban de Winter Wyvern. Mipo segura muito bem. Trabalha tranquilamente contra Darkseer. Disruptor não é um herói que Mipo gosta muito. Mas eles vão retirar em Valkyrie. Não pensam em retirar esse Mipo. Se tiver essa opção. Lembrando que o Mipo é... Se não é um dos mais complicados. Se não é mais complicado. É um dos mais complicados heróis de se jogar. Disto isso. Disto eu que não tenho ideia de como jogar com o Mipo e com o Spoof. Com ou sem macro. Então... Eu acredito que Mipo deve ser um dos principais. Mais difíceis heróis de se jogar também. Porque o competitivo. E a equipe da SED pode utilizar ele. Mas eles vão de Undyne e Rubik. Uma dual de suportes. Bem interessante aí. Undyne e Rubik. É porque esse Rubik ele tem já garantido ali oito habilidades que ele pode roubar. Se ele conseguir pegar ali uma carapaceônica, um vácuo, um campo cinético ou tempestade eletrostática ele já sai no lucro. Uma habilidade dessa se bem utilizada consegue virar um ATF a favor do seu time. Vamos ver como que a team Brave Soldiers responde. Se eles repensam no que eles já iam picar. Ou se continuam pegando heróis com habilidade chave ali. É isso aí. Interessante a escolha. Lembrando que a equipe da Brave Soldiers veio da Liga Amadora. Da última Liga Amadora. Eles foram terceiro colocado. Se não me falha a memória. Eles foram terceiro colocado da Liga Amadora. Enquanto a equipe da SED teve resultado como a primeira Liga Amadora. Eles chegaram aos playoffs. Chegaram bem aos playoffs. E jogaram a Liga Amadora. E a primeira Liga principal. Se não me falha a memória. SED também acabou participando. SED tem vários resultados no cenário. Inclusive eles tem resultados no offline. Teve um presencial que eles jogaram na região deles. E eles venceram aqui na SED. Team Brave Soldiers garante muito. Com a sua composição. E também já mostram seus dois suportes. Fora o Undying. Todos os outros três suportes dos times dependentes demais de nível 6. Principalmente de Zubtor e Rubik. Ligia ainda se vira muito bem com o seu sacrifício. O Undying se vira muito bem com sua degeneração e Lapid. E a equipe da SED responde. Essa escolha é de Ligia com a Weaver. É o Weaver que consegue facilmente baixar esse disjunto do Elite. Caso eles estejam mal posicionados. Um herói que fizer uma redução de armadura. Fica bem difícil para um suporte aguentar essa enxurrada de ataque para cima deles. Vamos ver como a Team Brave Soldiers... O que eles fazem agora? Já tem o offlane e já tem os dois suportes. Agora falta o HC e o mid. E pelo time da SED Gaming, falta o Midlaner. É, falta o Midlaner. Deve ser, em teoria, Lone contra a tripla. Ou um Weaver contra o Lone recuado. O Weaver numa tripla avançada com o Undying e Rubik. E o Midlaner, enquanto a Team Brave Soldiers escolhe Jugger. Jugger diz o Torilite contra o Weaver, Rubik e Undying. A SED tem uma leve vantagem. Uma leve, não. Acho que uma bela de uma vantagem nessa tripla contra a tripla. É, também considero que a SED tem uma vantagem. Mas acho que o Team Brave Soldiers sabe disso e não vai querer colocar tripla contra a tripla. Eles vão... Eu não lembro qual jogo foi. Eu acho que foi da Wise. Foi Wise contra o P.K. Queriam colocar tripla contra a tripla e... Elas ficavam rotacionando até um time desistir. Então, vamos ver se a Team Brave vai aceitar essa tripla deles ou se eles vão rotacionar. Lembrando que no final da história desse jogo lá, depois de várias trocas, vários TPs, a equipe do P.K. aceitou essa escolha triste para eles e o P.K. acabou perdendo para o Wise. Resultado mais surpreendente, na minha opinião, nessa primeira rodada. Então, o último ban da equipe da SED game, Ember. O herói novamente aí voltou ao meta de uma forma nova, utilizando quantidade de dano mágico. E o da Team Brave Soldiers tira P.K. Outro herói muito bom no mid, se bem utilizado. Também difícil ali que um outro hero mid consiga bater no P.K. O P.K. tem muita mobilidade, né? O herói é chato de você jogar contra um Silence, um bom controle. Até um controle contra futuras BKBs e com futuras... Futura girada até do próprio Jugger. Ou BKB na Weaver, alguma coisa assim. A P.K. é interessante. E o principal, a P.K. é muito forte contra o Shadow Fiend. O dano físico da P.K. acaba muito rapidamente com o dano físico do Shadow Fiend no começo. A P.K. chega quase a ter o dobro de dano no nível 1 com aquela build padrão da P.K. com o Null. Então, eles garantem Shadow Fiend, tiram um dos seus counters da linha do meio. E o outro counter aparece agora. E a Tinker. Tinker é muito chato contra o SF. Laser faz ele errar. Tinker também tem um dano alto no seu ataque básico. Não tão alto quanto do P.K. Mas a escolha é interessante. Tá lá. Tinker contra o SF no meio. E no final da história, a equipe da Sad Gaming faz uma escolha bem interessante, na minha opinião. É, com certeza foi uma escolha muito interessante. Só que... A gente tem que ter atenção ali nesse disjunto, irmão. Porque se o Tinker estiver puxando... E voltar pra TF, um disjunto bem posicionado consegue utilizar a relance e fazer ele voltar pra base. Perdendo ali por volta de uns 3 ou 4 segundos, né? Já que ele tem o rearmar. Pode ser essencial ali esse... Essa volta do Tinker pra base. Então, tem que tomar cuidado com esse disjunto. Mas... Bons drafts das duas equipes. Eu gostei muito do... Do draft da Sad Gaming. Mas esse Dark Seed também vai ser... Vai ser muito importante pra Team Brace Soldiers, né? Um vácuo bem posicionado. Junto com essa gama de ultimate que eles têm, consegue limpar muito rápido o time da Sad. Então, vamos ver como que vai ser o entrosamento dessa equipe. E no oferecimento de Up'n'Up Host e Best Gamers, vamos para o jogo que define o primeiro time classificado para os playoffs do Grupo C. Sad Gaming contra The Brave Soldiers. Uma dessas duas equipes estará, sim, nos playoffs da LBE. E a outra equipe vai aguardar o seu próximo oponente pra jogar uma B3 e tentar a sua vaga. Parece que tá tudo certo. Parece que tá tudo pronto. Vamos que vamos. Pra quem não conhece... É uma coisa que é bem interessante de comentar. Muita gente conhece o jogador, mas não sabe que ele usa esse nick, né? Esse aqui da série. O Legacy Kingzera é o DHX. Vencido DHX aí. Por muitos, é o Legacy Kingzera. Mas vamos lá apresentar os jogadores, seus nicks. Tudo bonitinho pra vocês. Começar pela equipe da Sad Gaming. Vem com o Kepler jogando de Undyne. Cubic será feito pelo Cyber. A Weaver fica na mão do Uria. O DHX, ou Legacy, jogando de Lone Druid, por último, não menos importante. Larry jogando de Tinker. Essa é a equipe da Sad Gaming 1 barra 0 no campeonato. Do outro lado, jogando pelo lado dos Temidos também. 1 barra 0 no campeonato. Energy jogando com o Disruptor. Jugger vai ser do Zerath. Tarsir na mão do Abad. Raiden jogando de Elite. E por último, não menos importante, Bruce Lee jogando de Shadow Fiend. Esta é a equipe da The Brave Soldiers. E os itens iniciais, tudo bem padrão por enquanto. Jugger saindo com o Machado Supressor. De vez em quando a gente vê, o Jugger geralmente preferindo sair com mais regime da base, comprando o Machado Supressor na loja ao lado. Do resto, o Lone Druid saindo com uma garra direta. Garra de ferro, gente. Reto e direto na mão do DHX, que já imagina que vai tomar uma bela de uma pressão. Então ele aposta um pouco na selva. Nos midlaners, build padrão. E do offlane da equipe da TBS. Nós temos aí um bom tanto de regen. Ele pretende jogar mais equado contra Weaver. Nada de diferente nas builds iniciais, né? Nada de diferente, mas eu peço atenção ali para que para o mid, os dois suportes conseguiram colocar aquelas duas wards com visão do high ground inimigo, né? Só que também os dois mids têm uma sentry. E é só eles utilizarem um macetinho, né? Os creeps inimigos estão na parte de baixo do rio. E você coloca para atacar o herói inimigo. Se os creeps sobem, o inimigo tem visão de você. Então tem um ward no seu high ground. Então é só utilizar uma sentry e tirar. É, o Larry viu a chegada. A sentry foi colocada. A disputa fica melhor para o Larry. O que acontece? O Larry viu que o Queer chegou e o Bruce Lee pegou o seu item. Ele obviamente clicou, viu que o item estava no inventário e falou, Pedro, ele trocou a sentry. E aí ele se levou melhor. Colocou a sentry e já tinha o tango na hotkey para conseguir efetivar essa troca. E aí fica melhor para o Larry que consegue levar melhor. E o Darkseer pode acabar caindo na linha de cima. Vai ser derivado e tá lá. O First Blood fica na mão do Undyne. Fica na mão do Kepler. Eles veem o S.A.R.G.E. Forçando de forma mais interessante. É muito melhor você lidar contra uma tripla com o Lone. Em teoria com o Espírito Urso como companheiro do que sozinho. E a escolha da equipe da Brave se paga. E lá no meio, soladinho, o SF é pego pelo Tinker. Eu falei. É Counter Pick. Tem um maior dano no dano físico. Tem um laser que é muito chato contra. E o Larry consegue o primeiro abate em cima do SF. Final da história, o Bruce Lee tendo problemas demais com o SF. Com uma escolha bem gananciosa na linha do meio. E o Larry viu que tinha um ward ali, mas continuou agressivando o Never. Ele viu a oportunidade que ele poderia matar esse Never. Então ele não foi afobado ali pra tirar aquele ward. Muito boa jogada ali do mid lane da selva. Kepler já indo pra cima de forma até tranquila. Pra cima do Abad, que tá tendo muito problema. Consegue pegar seu nível 2 agora. Com o surto ele consegue um pouco mais de less cheats. Enquanto nível 3, quase 4 pro DHX com o seu Lone Druid. Vai farmando a selva também sem muitos problemas. Ele tem garra de ferro. Raiden foi sozinho de frente com o Lone. Se apanha, tenta correr. Pode ser solado, não. Usa por ali o seu fogo de fada. Chega também o Zerf com o seu Jugga. Mas a chegada é muito boa. E lá em cima, novamente, finalização da selva do Darkseer. A equipe da sede mostra uma... Mostra uma inteligência de draft. Um modo de jogar nas lans. Um começo melhor contra a equipe da Brave Soldiers. Que parece que sentiu o impacto. É uma lane agressiva muito forte essa da sede. Já tem ali a Weaver com a pedra enferrujada. O Kush e ataque de germinante. Tem o Rubik. Coloca da telecinese e joga ali pro alto. E com o Manuís tem a degeneração e a lápide do Andai. Então, realmente, pra um herói conseguir aguentar tudo isso. É bem difícil. Já vê o Tinker ali utilizando o Antuário. Já volta pra lane. E... Nevermore. Nevermore sendo pressionado. 12 contra 13 de farm. Ele conseguiu garantir os seus pontos de Necromasteria. Mas assim, o jogo pra ele foi complicado no começo. O Tinker já consegue tirar por ali a sua garrafa. Já tem uma regeneração melhor. Olha a sua lápide. O Darby pra cima do SF que vai ser rapidamente deletado. O Cyber chegou muito bem posicionado. E consegue mais um abate. 4x0 sede em cima da Brake Soldiers. Que vai se perdendo no jogo. É, como eu disse, de qualquer forma, quando esses dois suportes eles rotacionarem, vai ser difícil um herói aguentar nesse começo do jogo. Porque tem degeneração, mais telecinese, qualquer outro ataque ou habilidade utilizada já deixa o herói com a vida muito baixa. Então, a Team Braves Soldiers tem que tomar cuidado com qualquer rotação desse suporte. Interessante. Outra coisa que é interessante de comentar é que pra equipe da Team Braves Soldiers já dava pra prever um pouco que eles iam tomar pressão na sua rota. Então, pra eles fica muito mais uma questão de, bom, vamos sobreviver na fase de rota e depois a gente pensa no que a gente faz. Parece que fica mais nessa escolha. Tem lance utilizado? Eles vão tentar ir pra cima do Larry? Não, não vão conseguir, não vai ser efetivo, já recua no Tinker sem muitos problemas. Enquanto o Lone tá com a vida fácil, farmando tudo e todos. É, foi o que a gente viu no game anterior. O suporte vai sempre fazer full stack aqui nessa... Nesse campo, nesse campo... De creeps ali e o Lone do Lone vai farmar tudo. Então, com o Disruptor no mid ajudando o Neve, eles perdem um pouco nessa... Andar, hein, pra cima do Lich. Ele foi controlado pelas gás entrelações e rapidamente deletado. Kepler ainda chegou pra retirar o roubo de força, apareceu por ali. E eles conseguem o abate 5x0. Eu não esperava esse resultado tão dominante da sede nesses primeiros 5 minutos de jogo, mesmo com o Draft favorável. É, porque foi exatamente o que eu tava dizendo na hora que aconteceu aqui. E o Júpiter, ele tem duas opções. Tentar garantir o farm desse Juggler ou do Neve no mid. É, é uma escolha que... Foi muito gananciosa no final da história, né? Foi. Foi realmente... E controlado novamente. Pese, pra cima do Neve, pelo visto consegue o Lich, um abate. Primeiro abate da equipe da Team Brave Soldiers, ao mesmo momento que o SF ia ser pego. Chegou muito bem o Raiden, tinha 2 pontos na sua explosão congelante. Consegue o abate em cima do Lone, que tava bem debilitado. Mas olha o tanto de tempo que demorou a equipe da Brave Soldiers pra conseguir punir o offlaner da equipe da sede, que ficou livre, livre, livre na sua offlane, sem muitos problemas. Na sua offlane, entre aspas, vou chamar assim. Pra você entender que é contra a tripla, então ele teria que tomar pressão. É, a gente vê que a equipe da Team Brave, se eles conseguirem sobreviver... Depois é bala, porque olha só, o Kepler tem a tumba, pode colocar a L, já foi posicionada. E deu ruim para os suportes da equipe da Team Brave Soldiers. O Juggler vai querer entrar na viga, e o Juggler vai entrar pra correr. Então focando por ali o Juggler, ele tem que escapar, já usa por ali a sua cordelã, mas mesmo assim, será abatido. E o Lich vai pra fita também. Double kill na mão do nosso querido amigo Lone Druid. E o 8x1, o 7x1, passou mais rápido que o Rubinho na Fórmula 1. Capa. Então, o que eu tava dizendo, se o time da Team Brave Soldiers, é, conseguir, se eles conseguirem sobreviver essa fase de rota, se é uma diferença tão alta de ouro pro time da sede, talvez eles consigam virar com algumas TFs, já que eles são muito dependentes do nível 6, de pessoas Ultimate. A Tão da Tua Top de Dyer está sob atendida, então, a diferença de ouro já tá em 4.000, com 8 minutos de jogo. O Iver vai dar ao Darkseer. O Darkseer vai ser pressionado, toma muito dano. E o Rubik ainda pode pegar o Courier. Não, ele quer pegar o alvo principal e o alvo se chama Darkseer. Vai passar de um lado pro outro, tentou dar o passinho do Romano, mas é finalizado 9x1, e não para! A equipe dá a sede de bater. E a equipe da Brave Soldiers parece que não tá entendendo de onde vêm os golpes. Vem de todo lado, vem no bot, vem no vídeo, vai no top. Então, a dificuldade é muito grande do time da Brave Soldiers, eles não conseguem se organizar. O Júpiter está com um impacto praticamente zero no game, e o Neve está perdendo, claramente, ele perdendo a lane pro Tinker. Vamos ver que falta o Tinker ali tirar as botas de teletransporte, falta por volta de 800 de ouro. Então, após isso, o time da... A team Brave Soldiers vai ter muita dificuldade em lidar com o Cerrado. O SF a gente diz que recupera o farm na selva, é uma coisa que é bem padrão. A gente fala, bom, o SF sempre vai recuperar o seu farm na selva, ponto. O Darkseer, apesar de ter caído, o patrimônio dele não é um dos mais baixos do jogo, só que ele precisa conseguir controlar o jogo pra si ainda. Ele tem menos patrimônio do que o próprio Wandai nesse momento do jogo. E isso que cai mais, uma torre, o Uriah consegue levar a torre do top. A primeira torre do jogo que cai, ficou na mão da equipe da série. Então, você vê que começa uma bola de neve, mas os heróis têm potencial pra voltar essa bola de neve. Basta um bobeira da equipe da série, se ele ser energizado pelo Cyber, Vaco retira ela, então eles conseguem o primeiro abate. A energia tenta escapar, o Uriah pode ser prego, e ele consegue voltar a tempo. Ih, caiu o Lone do outro lado do planeta. Eles caíram, dois jogadores vão pro chão da equipe da série, e eu tinha acabado de falar sobre. A equipe da TBS tem os mecanismos que podem voltar eles no jogo, apesar de uma desvantagem. Os heróis têm potencial pra farmar a selva, têm potencial pra continuar farmando a lane, e a equipe da série deu uma bela de uma ajuda pra eles voltarem no jogo perdendo dois heróis. Fora que o Lich conseguiu o seu nível 6, e a gente viu como o ultimate dele faz uma diferença ali já nessas pequenas teamfights que acontecem. Então assim que o Disrupto conseguir pegar esse nível 6 também, o jogo pode mudar um pouco o rosto, e o Neve vai conseguir encaixar bons ultimate pra cima do time da série. Se ele conseguir encaixar esses bons ultimate, fica doce, né? Fica doce o jogo pra equipe da Braves Soldier, que podem voltar. Você consegue notar uma característica das equipes que estão voltando ao cenário, que estão vindo do cenário, como equipes como a Wise, por exemplo, a própria Braves Soldier. É uma defesa muito forte de high ground, depois de um early game tão conturbado. Depois você fala que o tiro do SF vai passar pra cima do Lone, ele vai ser controlado, relance utilizado, ele consegue assustar até o SF junto com o seu urso, e, no máximo, uma ruína vem pra finalizar a fera, e tá lá mais um abate. SF garante praticamente sozinho a finalização em cima do Lone Druid. É, então, você estava falando da defesa de high ground aqui dos times brasileiros. A gente vê que eles estão fazendo isso muito bem, porém, em compensação, a subida de high ground dos times não é tão boa. Eu não sei se... A gente vê isso inversamente proporcional, ou diretamente proporcional, a gente vê que a subida, às vezes, eles falham muito. Sim. E aí, quem joga o jogo mais em Turtle, mais voltado pro late game, às vezes, a gente vê uma vantagem aparecendo. O Uria relance utilizado, volta ele lá pro final do jogo. Kepler vai ser usadinho, só que o Lich acaba colocando um excelente ultimo, abusou do creep que estava junto, e eles conseguem um abate em troca de uma torre 9 a 5 para a equipe da SEP. A diferença de ouro continua ali pela casa dos 4K, mas a gente já vê movimentação e potencial de jogo para a equipe da Brave conseguir a virada. Então, eles conseguiram, como eu disse, conseguiram os seus nível 6 dos heróis dos suportes. O Darkseid não entrou no jogo totalmente ainda também, tá tentando tirar algum item maior ali, ele marcou mechas, né, pra dar a maior durabilidade do seu time. só que a gente já viu o Lich conseguindo colocar 2 bons UTs. E agora também o Disruptor com o seu nível 6, né, já tá no 7. Pode complicar um pouco o time da SEP. Então, mas a gente viu o patrimônio líquido da Weaver 5800 já. Marcou ali uma Lincolns, tá jogando seguro. Seguido do Tinker e o Jug, conseguiu dar uma recuperada também no farm. Fez ali o seu elmo do dominador, e tá ali com o Satchel, né, é o nome dele, Satchel. Então, a gente vê que o time da Team Brave conseguiu recuperar um pouco, e eu considero que eles voltaram ao game já. Na real, dá pra dizer também, acho que a Team Brave no começo do jogo não tava entendendo de onde vinham os golpes, tavam só apanhando. E agora eles meio que deram uma respirada, parece que aquela luta de boxe, onde o boxeador... É, estilo rock e balboa, né. É, o boxeador... Vem o tempo, sou o gongo, o boxeador para, respira, e vem pro segundo round, o que a gente pode chamar de mid-game aí, e mais preparado. Limpo de fortificação utilizado. Lone acaba correndo, graças à sua boa movimentação, e eles conseguem defender a sua... um do bot, mas, menos assim, a equipe da SED ainda está na frente, e é notável a diferença. A barba, com seu Darkseer, é colocado por ali, de forma meio estranha, ruído. Darkseer vai querer pegar o Cyber, relance utilizado, ele até deu telecinese, mas acaba sendo finalizado, um dedem dando a mão da SF, para deixar tudo mais delicioso, e eles vão conseguir levar a primeira torre do jogo, a equipe da Team Braves, vão levar até um do bot, só que a linha do meio, e a linha do topo, vão sendo pressionados nesse momento, a SED responde, split puxando, já que defender seria uma posição complicada. enquanto isso, o time da SED puxando, puxando o mid, e o Darkseer volta, para defender aquela torre do top, eles fizeram um pequeno split push ali, e o Tinker, está próximo de conseguir a sua DAG, ele saiu um pouco do game, para conseguir farmar essa DAG, mas após isso, ele vai puxar loucamente essas rotas, então tem que tomar cuidado, para não perder, perder alguma T2 nesse game, e perder um pouco de espaço também. Já vê ali que o S, pode falar, pode falar. Vê que o SF está recuperando seu farm, conseguiu sua lança dracônica, se posicionando melhor nas TFs, e está partindo para, Shadow Blade ali, que eu esqueci, Lâmina das Sombras, é um nome em português, está partindo para esse item, e pode conseguir pick-offs importantes, e um posicionamento melhor ainda. Nós já vimos ele com uma runa de I, e conseguimos praticamente uma bate-sola, em cima do Lone, mesmo em desvantagem. E eu gosto da escolha de Lâmina das Sombras, ao contrário de DAG, para ele, pois a gente tem Weaver, a gente tem a Bright Tumba, a gente tem Tinker com a Marsha, então seriam skills, que eu não tenho certeza, se a Marsha tira a DAG, se for para mim apostar, eu digo que sim, mas eu não tenho certeza, se a Marsha tira a DAG, antes tirava, mas a Marsha foi nervada, então não tenho certeza. Se a Marsha... Cyber vai ser controlado, finalizado, o Bic novamente cai, se a Marsha tira a possibilidade de DAG, deixa eu no fim, se algum creepzinho bater nele, sim, se ele não bater, ele consegue brincar. Mas um creep daqueles tem que pegar nele, e ter contato com ele. Entendi, uma marcha, um robozinho no caso. É, um robozinho daqueles, é, um robozinho daqueles tem que pegar no herói. Então, são várias possibilidades aí, de cancelar a DAG por parte da SF, então ir para a Lâmina das Sombras, dessa circunstância, eu acho interessante, do contrário, eu preferir geralmente a DAG no SF, para uma velocidade mais rápida, só que nesse caso, a DAG ainda pode ser benéfica, até com o seu, até não só a, a própria Lâmina das Sombras, mas seu upgrade, é uma skill bem interessante, tanto como o Lone, por exemplo, tem o Urso, 500 mil passivas, a gente vê, enquanto o Larry rapidamente consegue, a sua finalização, vem o controle, e rapidamente roubado, e muito bem roubado, pelo Rubik, eles conseguem, 3 abates, de uma defesa meio estranha, por parte dos jogadores, da, da, Team Brave, a Sad leva a melhor, e agora vai levar, até 2 do bot. É, eles, essa skill serviram, apenas para abrir um pouco de espaço, para os cores, estavam terminando ali, itens, itens necessários, mas o Never, cancelou a ult, para cima do tiro, é como você mesmo disse, Morta, é, o SF, o era que consegue, recuperar o seu farm, ali na floresta, e foi o que ele, foi o que ele fez, diminuiu muito, a diferença, que era, que era bem grande, agora a gente já vê, ele com a lança dracônica, e ele não é das sombras, ele não, não mostrou para a gente, seu próximo item, ele tem uma, muito grande, do que ele pode fazer, a partir daqui, e agora, e o Juggers, também não mostrou, qual é o seu próximo item, então vamos ver, o que vem pela frente, vamos ver qual item, vem pela frente, vamos ver se qual é a resposta, de item do Juggers, ele que está com, o Yasha, é o dominador, deve vir para o machado ilusório, e a gente vê, qual é o próximo item, ele vai decidir fazer, Dias, ele está se dirigindo, usando por ali, sua guardia de geração, enquanto, ter dois, mais tranquila, para a equipe da sede, viu somente, o SF, que está no top, e tem que ficar por isso mesmo, eles tentaram, dar uma, uma pequena forçada, ali na linha do top, mas foi, foi contestada, pelo time da sede, que não, não vai querer, perder, mais uma T1, sabe, eles tem um team, que era melhor, com uma mobilidade, global, muito grande, então, ele pode, avançar, essas linhas, que eles não percam, facilmente, uma T1, Lone Druid, de lança dracônica, mais ou menos de ataque, para ferrar aquele range druid, conforme a gente já, conhece até a brincadeira, que ele faz, Andai, não tem o, não tem o direito, a esse item ainda, a sua árvore, a Weaver, garante para si, 6 de força, ao invés de 30, para dar um próximo cult, é o padrão, que a gente sempre vê, que ele prefere, 8 de inteligência, ao invés de 5 de armadura, Tinker, é o cara que dá dano, e não o cara que tanca, então, essa escolha, é muito interessante, no Junker Arvore, ele prefere 20 de dano, ao invés de 150 de vida, Dark Seer, pegou 12% de esquiva, ao invés de alcance de range, mais 100 de alcance de range, e no SF, ele prefere, por ali, mais 135 de vida, e mais 20 de velocidade de ataque, isso continua, porque o Vaca é utilizado, o Tidulit passa também, tem a Lapid, e ninguém está focando ela, a base acaba caindo, por mais demais, Junker parece que vai ir para o mesmo caminho, já caiu também o Lich, vai dando ruim, para a equipe da Break Soldiers, Trip of Kill na mão do Larry, sobra somente o Energy, tenta correr, tenta escapar, olha o skill que rouba, por ali o Rubik, ele consegue escapar, consegue correr da Telecinense, mas tomou um drible, a Fog rolou, ele não tem ideia de onde estava o de Zooter, buyback do SF também, tem o buyback, lá na parte de cima, eles precisam defender essa T3, a gente acompanhou por aqui, o de Zooter, que deu um drible no Ronaldinho, utilizado para a Sentinela de Cura Relance, até tentou salvar, mas não conseguiu, e agora a T3 do Top acaba caindo, eles vão tentar aportar o Bruce Lee, entrar no meio de tudo, no meio de todos, a Telecinense é utilizada, é usado por ali o Rugido Primitivo, para reposicionar, o Weaver, minha amiga, onde é que você está indo? Longe demais! Eles vão querer brigar novamente, passa por ali o Missile, junto com o Laser Vaca utilizado, o Weaver é obrigado a gastar o seu Ultimate, entrada do One Dime, excelente, degeneração utilizada por ele, é utilizado por trás do ar, enquanto o Kepler acaba caindo, só que na troca, vai o Jugger para a fita, o Weaver consegue escapar, graças ao seu Scrut, e a equipe da Sad Gaming, dá o reposicionamento, uma saída por lá, mas muito satisfeita, resumo da batalha, mostra uma alteração de ouro, interessantíssima nessa última briga, e o Jugger morre duas vezes, dieback da ferinha, Sad Gaming cada vez, mais com a mão na vitória. Ainda que no começo da TF ali, disputando a Torre 2, o Darkseid conseguiu um bom vácuo, de juro, um bom ult, a equipe da Sad não, não caiu nenhum herói, e eles conseguiram reverter, aquela boa iniciação do time da Team Braver, eles partindo para a derrubada da T3, e com o buyback do Jugger e do Never, eles conseguiram defender, mas a diferença de ouro, já está em 15 mil, o time da Sad de experiência em 7500, então, vamos ver se essa subida de high ground, que a Sad tentar, a Team Braver vai conseguir defender, porque, realmente a diferença de ouro muito grande, ainda que o Nevermore esteja, batendo doído ali, não foi suficiente, para deitar rapidamente, um herói do time da Sad, e ir fazendo o Rochanna, para tentar subir novamente sem regrado. Rochanna rapidamente, feito pela equipe da Sad, que garante a Weaver, a vida novamente, a Edge do Immortal, garante a ela, renascimento, e na próxima teamfight, uma próxima tentativa de subida, no próprio top, a Weaver tem isso, mas olha, movimentação, capa cintilante utilizada, por cima do Rubik, ele vai ser controlado, mesmo assim, aqui da TBS, vai puxar a briga, Rubik roubou, e utilizou muito bem, a folha da lâmina, e simplesmente acabou, com a tentativa da TBS, de briga, que jogada, realmente parece até, aquele nosso amigo Rubik cat, mandou bem a cara, que isso, muito boa jogada, do Rubik, agora esse, com a Edge na Weaver, eles talvez segurem um pouco, tirem alguns itens, alguns itens mais importantes, e partam para subir de Hanground, com certeza eles não vão, deixar esse Edge ser em vão, porque eles estão, com uma diferença de ouro, muito boa, está na casa dos 20 mil, agora, então eles não podem, perder essa oportunidade, de deixar a Team Brave, tirar algum item, ou conseguir virar o jogo, de alguma forma, ainda que eles tenham, que ter cuidado, nessa subida, não pode deixar esse Edge, sem vão, diminuindo espaço, fazendo, um pequeno split, ali nas rotas, avançando todas, vamos ver se eles vão, tentar quebrar outra, ou vão partir para aquele top, e fica difícil, porque quando, o momento certo, de você sair para uma Smoke, e tentar recuperar o jogo, é quando as suas waves, são avançadas, e isso não acontece, para a equipe da The Brave Surge, pois tem Weaver, tem Tinker, e também tem Lone, para levar a sua wave, Lone, não é aquele Lone de Radiência, que fica enchendo o saco, levando, com o seu espírito urso, mas a gente tem, no próprio dono, no Lone, uma Mijoneer, que pode colocar, a Mijoneer, em cima do seu espírito urso, e o espírito urso, vai conseguir garantir, maior clear wave, ou seja, a série vai conseguir, um avanço de trilha, muito rápido, e foi complicado, para a equipe da Brave Surge, conseguir dar uma Smoke, e essa Smoke, não ser de fácil leitura, para os jogadores da série. É, eu estava vendo, a narração americana, daquele, do Dota Peach, e o narrador, ele falou algo, muito interessante, será que esse Lone, vai ser o, fã permanente, ali dos, dos próximos campeonatos, próxima Major, ou próximo TI, porque é um herói, que, é difícil lidar com ele, no High Ground, porque ele tem o urso, que fica na frente, e ele atrás, com uma quantidade, de dano muito alta, e ainda mais, se ele pegar, a árvore, de talentos, como 200 de ataque, e fizer uma lança dracônica, ele consegue se posicionar, muito bem, então, o herói, está sendo, muito difícil, de lidar, nessa subida de High Ground, vai lá, subida de High Ground, olha o jeito, que ele bate, bate lá, da casa do chapéu, e não tem, como controlar ele, a torre do bot, vai acabar caindo, Marge, dos maquinhos, zoninha muito, isso, sai, de um lado, para o outro, é míssel, para quem quiser, santuário utilizado, mesmo assim, eles vão focar, no quartel de guerreiro, a Bat vai entrar, com tudo, contra todos, mas, todo mundo, sabia desse vácuo, Bruce Lee, tombo utilizado, o ult do Jugger, tira a Ashe da Weaver, mas ela pode voltar, vácuo com uma excelente parede, mas a resposta, o Rubik, é sensacional, ele consegue, a parede, mas assim, acaba caindo, Lone dá um buyback, bem buyback, o Dark Seed também, SF acaba caindo, o Litch também, vai ser pego pelo míssel, Monster Kill para o Larry, a bot lane, está devastada, eles vão continuar brigando, o Force Death utilizado, o Larry vai querer voltar, se o Dark Seed cair, a Dieback, eles tentam se reposicionar, enquanto do outro lado, a Weaver vai fazendo a festa, para cima do Jugger, é, o Jugger está em perigo, vaca utilizada, a Weaver consegue usar seu ult, entrada do Espírito Urso, com o Entangle, incrível, Double Kill na mão do Urso, Double Kill na mão do Legacy, GG chamado, 26 minutos, e a equipe da série, é a equipe, primeira colocada, do Grupo C, pode comemorar, Zed Gaming, e torcedores da série, com um draft, bem superior, a série do level, melhor, e, garante a vaga, para os playoffs. Como eu disse, a defesa, contra um, contra um Lone Druid, desse, está realmente, muito difícil, porque, como você vai fazer ali, tem, 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 suporte de proteção, em cima dele, tem um urso, que você tem que lidar, então, é, eu consideraria, um bom banque, a partir, a partir da frente, aqui na, nessas partidas, da LBA, no mais, a vitória da sede, uma vitória, boa, rápida, de passagem, só que, eu acho que, o Team Brave Soldiers, talvez, tem errado no pick, aquele pick de SF, não foi tão, não foi tão presente, ali, nas team fights, não conseguiu ter um impacto, tão grande, como deveria ter, então, essa é a, opinião sobre o pick, da Team Brave, é, bem interessante, esse comentário seu, pois é um, pois a gente vê, cada vez mais, sendo, o meta, sendo focado, sendo criado, e realmente, isso que tu comentou, é, faz todo sentido, e aí, para onde ir, a partir disso, o banho herói mesmo, o modo de reposicionar ele, o que que você tem a dizer sobre? É, porque, é complicado, a gente está vendo, o meta se iniciar agora, e, eu, eu como um capitão de time, eu, eu baniria, é, era difícil de lidar, assim como, no meta passado, continua nesse meta também, Luna e Shadow Jim, é uma dupla também, é, difícil de lidar, então, eu baniria, a partir da frente, ainda mais, se eu fosse jogar, contra a sede de gaming agora, eu, seria, seria um ban respeito, ali, para cima desse, desse, desse lone road. seria um ban de respeito, com certeza, counterar ele, é difícil, né, como que você vai, dar um pickoff, para cima dele, ele é o HC do time, os suportes, sempre vão estar junto, para oferecer proteção, então, é realmente difícil, uma forma de counterar, eu, 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 não consigo pensar agora, por isso, Razor é um counter que a gente via antes, porque ele linkava o dano do urso, mas, o dano antes, o dano agora não é mais focado no urso, o dano é focado no herói, talvez um PUD, para Rucar, mas seria, teria que ser um bom PUD, né, para conseguir Rucs certeiros ali, é, igual a gente tinha um PUD de hoje, o PUD do Riposa, seria um bom, um bom counter, mas, até esqueci o que ia dizer, acho que é isso, meu querido, hoje foram dois jogos, amanhã temos mais jogos também, para vocês, lembrando, você está contando pontos, com esses jogos, exclamação pontos, para você saber quantos pontos você tem, é, o BOS, os pontos significam da seguinte forma, a cada tempo que você fica no chat, você ganha um ponto, ou moedas, eu posso chamar assim também, o principal, o cara que mais tiver moedas, até o domingo, que é, domingo de noite, acabam os playoffs da LBA, e a gente vai conhecer o campeão, com os pontos, leva para casa, um mouse, um Razer Death Eager, esse mouse aqui, a pontagem dos pontos, começou hoje, e, beleza, chegou atrasado, não estava sabendo, não ficou ligado, nas nossas redes sociais, morto mesmo, eu quero dar a primeira vez assim, somando mais de 50 pontos, você pode participar de sorteios, que vão ter na live, e vão ser sorteios assim, abertos, vai ser sorteio, não vai ser anunciado, não vai ser feito, vai ser surpreso, então, garanta que você, se você não está na briga pelo mouse, se você não chegou cedo na transmissão, garanta que você, tenha a chance de participar, de pelo menos, os sorteios de, Demi Heroes, Plushes, camisetas, canecas, e outros mais sorteios, que a equipe da LBE, pode fazer para você, no oferecimento, dos nossos patrocinadores, Best Gamers, e Up and Up, Rostinha, últimas palavras, agradecer a tua namorada, que te liberou hoje aí, e por aí vai.